Amém. 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 Pumuhod mo tayong lahat para sa pangalangin lamang sa kapusang pabakaya. Ama, pinagbumulang at kapagbigay ng buhay, itinataas namin ang ang mga puso at mga hinahing sa inyo. Amém. Tuluhan niyo kami upang kumuho na isang likunan na tunay ang papahalang nasa buhay sa lahat ng pagkakaroon. Akin po itutunod. Panginoon, ilumin niyo ang nagdarap ng aming kaluban. Amém. Amém. Para sa mga nakaranas ng sakit at atis dahil sa karanasan at krimen. Amém. Amém. Para sa mga nagsasagawa ng mga, para sa mga nagsasagawa ng mga biktima ng kalahasan, ng kapwa ng ikipag-tonggali sa galit at oon na kanilang naranasan. Amém. 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 O que é o que você tem que fazer isso? Sağ olma, o filho da gente, o filho da gente, o filho da gente, é o filho da gente, para quando a gente tiver uma grande orgulha, o filho da gente, com quem não está o filho da gente, e é o filho da gente. Para que você seja assim, ou seja assim, para a grandeza do que a gente tem que fazer com a grandeza para a grandeza do que a gente tem que fazer com os nossos alunos para o que a gente tem que se desenvolver em todos os nossos alunos para a sua vida e a nossa vida para a sua inspiração para a vida e a vida Amém. 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 São Martín de Coelho, patro da mamãe sangue. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém. Amém, amém. 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 o que você vai vir, o que você vai se fazer. Quero que o maior número de 400 e a gente vai vir. Então, para a nossa naiva, a naiva nestao, a demanda para a naiva, para o 4, para o 6, a 6, a 6, a 6 a 5, a 2, a 6, e a 2, a 1, o atrizador 44,721 75 75 75 75 75 75 0 e aí e aí e aí e aí Então a coragem, lembrei-se-se-se para que, para mim o por bom, vou por um jogador, para pagar noelflame, para que eu saibissem em mimar, para que eu vá dar o carilhubir para que eu lhe. Então eu vou dar uma coragem para ser mais forte, com o trabalho na sacro. So total expenses are 85,212.75 centavos. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é?